Estou aqui a fazer uma pequena amostra, recuperar, melhor dizendo, retomar uma caminhada que já fiz no passado, que era frequentar, ou ir dar a conhecer, frequentar, para viver melhor os tempos que tenho na minha vida, pois já sou uma pessoa com 73 anos, e então participar também um bocadinho com aquilo que eu faço, aquilo que eu sei fazer de melhor. Portanto, gosto, amo, amo, este trabalho é madeira, eu posso dizer que isto é tudo fruto de um trabalho que se iniciou no Parque de La Salete, foi talvez a partir do momento em que o ciclone, há 10 ou 15 anos, deitou lá uma quantidade de árvores abaixo, que eu comecei-me por apaixonar, por fabricar certos determinados trabalhos. Eu apresento, por exemplo, este, o resto de uma árvore, o lenhador colocou a árvore, portanto, para colocar a árvore abaixo, necessita fazer um corte para direcionar a queda da árvore, que já estava. E então, eu aproveitei isto, este talho, como é que é esta punha, que se encontra aqui, do mar, desse mesmo Parque de La Salete, eu comecei a trabalhar, a fazer, também, a representar uma folha, que eu gosto imenso, que é do plátano. Este plátano, por acaso, não faz parte dos plátanos que saíram da nossa Feira dos Onze, da Feira dos Onze, que eu vivo com saudades à falta daqueles plátanos, que me desculpem, mas tem que ser assim, eu continuo com saudades desses plátanos. Sei lá, pronto, no pós-minha reforma, eu procurei ocupar os meus tempos livres na execução de Pequenas Coelhos. Comecei a perceber que, na medida que avançava, que avançava com os trabalhos, que o meu coração saltava de alegria. Mesmo chorava, chora ainda hoje. E comecei a lhe dar esta vida. Claro que tenho já algumas obras aí, ainda em diversos locais. Não me considero um escultor, porque não tenho a barba grande, não tenho... Procuro manter a minha personalidade, a minha maneira de ser, tanto quanto possível. E o que é que mais poderei dizer? E a perguntar o que é que acha de haver estes tipos de exposições? Sim, estive, logo que eu percebi, logo que eu percebi que eu tive conhecimento, procurei, tanto quanto possível, depois contactar a pessoa que está, por acaso, está aqui ao nosso lado. Portanto, a Dona Isabel, a Dona Isabel recebeu-me de bom grado, tive um acolhimento super feliz, e estou aqui contente e acho que valeu a pena ter feito estes trabalhos, porque vou ter a oportunidade de comunicar, de me encontrar no interior de algumas casas mais. Eu já tenho algum nome, mas sinto-me bem. Foi uma feira que correu muito bem, onde eu, de certo modo, virei as costas, depois aí virei as costas, mas hoje sinto-me satisfeito. Exato. Acha que esta exposição, de facto, correu bastante bem? Devia correr bem, até porque é uma feira com alguma liberdade, e até tirando os andares que temos, que não dá para toda a gente vir aqui, mas que o resto são o primeiro e o segundo andar, pois. Acho que é o negativo, acho que é o negativo, mas o resto, eu digo, é positivo, espero que a décima, oitava, venha a acontecer, a décima nona, e que eu esteja aqui para frequentar, que seja convidado, que seja bem recebido, conforme foi um freio desta vez. Exatamente. E, neste caso, é a primeira vez que se expõe aqui? É a primeira vez aqui? É a primeira vez. É a primeira vez. E qual é o balanço que faz até o momento? Olha, para a freguesia, que eu conheço minimamente, Cesar, é uma freguesia que não é muito grande, mas eu até considero que é totalmente quase que rural, ou 50% rural, sim. Eu digo assim, acho que é positivo, que devem continuar, e se, porquê não, mais do que uma vez no ano. Pois, exato. Porque a abertura vê-se, são espontâneas, as pessoas são espontâneas, estão aqui, sei lá, em liberdade. Em liberdade. Portanto, acho que foi feliz a iniciativa e que deve continuar. Exato. E fica a sugestão para ser até mais do que uma vez por ano. Calhar, porquê não? Exato. Eu digo, porquê não? Esta altura, por exemplo, é a altura para as pessoas que eventualmente podem chegar aqui e sentir-se um bocadinho apaixonadas por este tipo de trabalho, não é? Mas a altura não é a mais indicada. Ideal. Acabaram-nos, as pessoas acabaram de sair de férias, as pessoas acabaram de estar a investir nos seus netos, nos seus filhos. Daqui a pouco está aí o Natal. Na escola. E o Natal... Depois. Se calhar também podiam dar aqui mais uma cheira. Se calhar se fosse o mais próximo do Natal, se calhar ia ser uma maravilha. Talvez, mas já não digo nada. Não digo nada. Acho que foi feita no tempo certo e o tempo ajudou. O tempo está ótimo. Nesta parte final, não sei se quer deixar ficar uma última mensagem. Sei lá. Que haja uma... Olha, gostava de ver aqui mais juventude. A juventude, conforme senti que apareceram dois ou três aqui e que ficaram encantados, ficaram encantados, como é que era possível fazer isto? E eu digo assim, eles vão para as belas artes, mas não querem artes que dê trabalho, que põem até um bocado em risco a saúde pessoal. Exato. Claro, claro. Portanto, eu acho que... Olha, sinto-me feliz, sinto-me feliz, feliz porque o tempo que eu ocupei das minhas horas livres que vou tendo, graças a Deus, vou tendo em casa, eu as ocupei e sinto aqui que, além do meu coração, há outros corações que vibram. O que é muito bom e é bom sinal, é sinal também de trabalho reconhecido. Da vida, da vida, que o atingir a idade da reforma das pessoas não é o limite. Pois. Eu penso que cresci mais no pós-reforma, no pós-reforma, cresci mais nos conhecimentos de uma maneira geral do que nos 46 anos de trabalho que tive. Claro, claro.